Um pedido de justiça. Gustavo Schwab conversa com a família de Walisson Gomes. Ele morreu atingido por uma bala pelas costas durante uma abordagem policial em Ceilândia. O caso já tem um ano, veja. Uma dor que não passa. Esse é um ano muito doído, muito, porque assim, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu choro dia e noite, a falta dele é muito grande, muito. Eu durmo à base de remédio. Foi em 30 de outubro do ano passado, Walisson Gomes foi até uma distribuidora de bebidas e aconteceu uma confusão que ele precisou apartar. Neste momento ele se sentiu intimidado por pessoas que estavam no local e recebeu de um conhecido, segundo a família, uma arma para se sentir protegido. Neste momento chegou uma viatura da polícia militar e fez a abordagem. E o Walisson, com medo, fugiu tentando desfazer da arma e entrou aqui nesta rua. Câmeras do circuito de segurança mostraram o momento em que o Walisson foi atingido pelas costas pelos policiais e ficou aqui, neste local, atingido, deitado no chão. Segundo a família, guardou o socorro por 25 minutos, mas acabou falecendo no local. Um ano depois, a família ainda pede por justiça. O momento em que o Walisson foi alvejado foi registrado por câmeras de segurança de um mercado no lote 2 da QNQ2, em Ceilândia. Uma abordagem que a família ainda tenta entender. O que as polícias fizeram, ele era despreparado, ele não podia ter feito aquilo. Eu quero justiça, eu peço para o pessoal, quem puder me ajudar, fomos na Câmara Legislativa, o Direito dos Humanos está junto com a gente, correndo atrás. E eu quero que seja, visto isso aí, eu quero justiça. Um ano, meu filho não vai voltar mais. Na casa onde o Walisson morava, restam apenas os registros fotográficos e a saudade. Seu Sebastião hoje sofre com problemas de saúde. Ele afirma que o filho era trabalhador e pede por justiça. O que foi feito ali foi uma injustiça. E tudo que está mostrando nessas filmagens que tem aí agora, dá para ver que quando ele joga a arma fora, depois que ele joga a arma fora, ele é alvejado pelas costas. Ele cai com o celular na mão, o celular liga a câmera. Todo mundo viu. Tem uma senhora da frente lá que viu tudo o que aconteceu. Então eu quero justiça. Há nove meses, familiares e amigos fizeram uma manifestação, pedindo celeridade por parte da Polícia Civil na investigação da morte. Hoje, eles foram de novo às ruas, pedindo providências à Polícia Civil. Essa é uma manifestação em torno de justiça. Em nota, a Polícia Militar do DF informou que o inquérito policial foi encerrado em 26 de janeiro, encaminhado à Auditoria Militar e ao Ministério Público Militar. Informou também que o processo foi remitido ao Tribunal do Júri de Ceilândia. Mesmo após tanto tempo, Dona Rose não perde as esperanças por justiça. Esse PM foi despreparado. A gente não tem nada contra a polícia, nada muito. Pelo contrário, somos favor. Temos familiares policiais e a gente precisa só da justiça. Por quê? A gente não quer fazer o mal com ele, a gente só quer que a justiça seja feita. Muito triste que a justiça seja feita e o Cidade continua acompanhando atentamente esse caso.